Olá, sejam bem-vindos, estamos de volta, obrigado pelo carinho de vocês. Vamos começar bem mais uma semana? Vamos lá. Aqui é o Ronda na TV, onde você fica de fato muito bem informado. Para começar o programa, muitas notícias, hein? Eu quero relatar aqui um problema seríssimo, gravíssimo, que é de São Mateus, que é de Rio Bananal. Já vi várias vezes acontecer e é também aqui de Linhares. Animais atravessando pista, um perigo constante. E o perigo se avizinhou lá em São Mateus. Na verdade, na estrada que dá acesso a Guriri, entre São Mateus e Guriri. Veja imagens que foram mandadas para nós hoje de manhã por um telespectador. Dá só uma olhada como ficou este carro. É claro que o caso não é de hoje, é de ontem à noite. Mas a vaquinha, ó, não teve nem chance. Morreu na hora, virou churrasco. Gente, isso é um problema seríssimo e muito grave porque muitas vítimas acabam surgindo. É claro que o rapaz desse carro teve também alguns ferimentos. Não foram graves? Grave mesmo só a situação da vaca, que não teve outra situação. Ela morreu e, como já disse, virou um churrasquinho. Pode continuar com as imagens, querido. O grande detalhe que eu vou trazer agora é que isso já aconteceu na cidade de Linhares. É claro que nós temos que tomar um cuidado muito grande. Quem é dono desses animais precisam tomar cuidado para não gerar exatamente o que nós estamos mostrando aqui. Esse acidente foi registrado ontem à noite. Um atropelamento, atropelamento de um animal bovino. Se você tem, é melhor colocá-los em local adequado, querido. Ou então você vai provocar acidentes através da soltura desses animais que andam perambulando por aí. Vale lembrar que vários foram recolhidos. A polícia tem isso, não é? Polícia rodoviária, polícia estadual de trânsito. Quando encontra esses animais assim, ficam andando aí de um lado e outro, acabam sendo recolhidos. E o prejuízo também é financeiro nessa história. Então, olha, eu quero abrir o programa alertando os donos de animais. Não os deixem soltos assim pela BR-101 e por via nenhuma. Porque o perigo é constante até de morte para motoristas e outras pessoas que transitam por essas avenidas. Agora eu vou a Córrego Farias daqui a pouco, porque teve também homicídio em Córrego Farias. Tem imagens lá de Córrego Farias? Põe no ar pra mim, por gentileza. Em Córrego Farias, um homem que foi pra cidade há pelo menos uma semana, ficou lá uma semana exatamente. Ontem, à tarde, ele acabou sendo vítima de homicídio. Morava em uma das residências desse local. Esse que aparece nas imagens. A polícia começou a investigar o caso desta morte, que foi brutal. Para alguns, esse rapaz que aparece nas nossas imagens foi morto por golpes de martelo. É, isso mesmo. Eu não disse nada errado aqui, não. Martelo. Mas a perícia confirma outras agressões que poderiam ter resultado também na morte dele. Inclusive, por disparo de arma de fogo. Daqui a pouco, nós vamos saber a respeito desta morte que aconteceu em Córrego Farias. Veja que a comunidade ficou espantada, porque a violência rola a solta também em Córrego Farias, bem perto aqui de nós. E a polícia tem mais um caso nas mãos pra investigar. Gente, é assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Inclusive com imagens do site de Linhares. Muito obrigado pelo carinho de vocês, por ajudar este programa. Um homicídio registrado em Córrego Farias levanta agora curiosidades da polícia. O jovem que eu mostrei agora há pouco nas nossas imagens teria sido morto por golpes de martelo. É isso aí, golpes de martelo. Mas agora a polícia investiga que ele também pode ter sido morto por disparos de arma de fogo. Mas o fato é que a violência aconteceu em Córrego Farias e agora as respostas precisam ser dadas. E isso acontece exatamente no momento em que a polícia local estava comemorando redução no número de homicídios, que chegou a 71% nesse período de janeiro a maio. Mas o detalhe é que mais um caso foi registrado. E agora a sociedade quer respostas? Eu tenho os detalhes. Põe no ar. Córrego Farias começa a semana nas páginas policiais. O trabalhador rural Carlito Pedrosa, de 26 anos, foi assassinado dentro da própria residência durante a tarde deste domingo na avenida Alexandre Zuqueto. O corpo da vítima estava no chão do quarto do casal e foi encontrado pela esposa. A perícia não confirmou a causa da morte. Mesmo assim, existem fatos ainda não esclarecidos. É o caso do encontro de um martelo na cena do crime, o que levantou a possibilidade de morte por golpes desta ferramenta. Mas outras possibilidades não estão descartadas, como por exemplo, o uso de arma de fogo. De acordo com a perícia, Carlito teve ferimentos na cabeça e há marcas de luta corporal entre vítima e o autor do homicídio. Na 16ª Delegacia Regional, foi encontrado um chinelo que a polícia acredita ser feminino. Também foi recolhido pela perícia. Em depoimento, a esposa da vítima disse que quando ela chegou na casa, encontrou a porta aberta. Disse que a vítima saiu para jogar futebol pela manhã e ela continuou no imóvel para lavar roupa. Tempos depois, saiu de casa para se encontrar com o marido num churrasco. Chegando lá, ele teria dito que iria para casa tomar um banho. Essa foi a última vez que a esposa viu o marido com vida. Havia marcas de arrombamento na casa do casal. Aliás, os dois moravam há pouco tempo em Córrego Farias e atuavam na colheita do café. Nenhum morador quis comentar o caso. Há informações de que Carlito era usuário de drogas, mas tentava se livrar do vício. Aliás, nada justifica ser usuário de droga, não justifica matarem o rapaz. É um caso de homicídio que a polícia tem que investigar. Agora, o grande detalhe é, ele foi morto por golpes de martel, sim ou não? Tinha marcas de tiro? A perícia disse que sim, tinha marcas de tiro na cabeça desse rapaz. Há uma semana, ele chegou a Córrego Farias para trabalhar. E, de repente, acabou sendo morto de forma brutal e violenta. Teve um chinelo que foi encontrado, chinelo feminino, que relata a presença feminina na hora do crime. Casos que a polícia agora vai investigar. Nós vamos acompanhar. Ó, daqui a pouco, a história desta semana começa exatamente com uma polêmica. A Câmara Municipal foi exortada na semana passada a seguir uma recomendação do Ministério Público para parar o processo de privatização do SAAI de Linhares. Daqui a pouco eu vou ter imagens lá do SAAI, não vou? Pois é. E aí, a semana começa exatamente com essa expectativa. Seguirá a Câmara Municipal essa recomendação do Ministério Público? Ou seguirá normalmente, né, tocando esse processo para privatizar o SAAI? Daqui a pouco eu vou trazer o doutor Oswaldo Ambrósio, analisa dentro das nuances do direito, essa situação. Eu volto já. Gente, eu vou relatar agora uma troca que está acontecendo aqui na cidade de Linhares de motoristas que estão transitando pela BR-101, avenidas aqui da cidade e de repente resolvem estacionar, sabe onde? Na ciclovia. Esse é um problema que está sendo atacado tem muito tempo. Agora está sem solução também, porque ninguém tem respeitado, infelizmente. Dá só uma olhada. O ciclista deveria ir para o lado de lá, ó. É, tem uma ciclovia aí. Só que na ciclovia do ciclista, veículos ocuparam o lugar dele. Então, olha, eu estou relatando isso aqui há muito tempo. Depois que eu comecei a relatar aqui no Ronda que muitas pessoas mandaram para mim vídeos, muito obrigado pelo carinho de vocês em mandarem esses vídeos aí para a gente, para a gente analisar essa situação, outros veículos de comunicação também passaram a relatar a mesma coisa. Pode deixar o vídeo seguir, querido. Né? Aí o que que acontece? Isso aí é um crime que, na verdade, nós cobramos leis de trânsito. Nós precisamos cobrar quem de direito. Não é lugar para veículo aí, ó. É lugar para o ciclista. E a coisa está tão bem alinhavada, não é tão bem definida aqui na cidade, e de repente, ó, o ciclista tem que vir para o meio da rua. Perigoso para ele, perigoso para todo mundo, né? Porque o motorista que segue a sua mão normal não vai abrir mão para o ciclista. Mas o ciclista ficou sem a ciclovia dele. Mais uma vez, senhores agentes de trânsito, o Honda está relatando que o problema continua iminente. E é estacionamento, ó. Estão estacionando, ficaram um tempão estacionados aí nessa ciclovia. Mais uma vez o Honda relata, enquanto não resolveram esse problema. Tem que resolver. Quando resolveram, nós vamos relatar aqui que os agentes de trânsito, a guarda municipal de trânsito está agindo com o rigor necessário. Enquanto não acontecer, nós vamos continuar mostrando. Tá aí, ó. Problema ainda sem solução. Ninguém resolveu. Pode voltar aqui para mim. Olha só quem me visita, doutor Oswaldo Ambrósio. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Sempre bom tê-lo aqui no nosso programa. E, aliás, a semana começa com expectativas. A Câmara Municipal foi exortada, na semana passada, a seguir uma recomendação do Ministério Público. E lá, o Ministério Público recomenda que esse projeto, prevendo a privatização do SAAI, fosse interrompido, fosse parado. Aí, a pergunta, seguirá a Câmara Municipal recomendação? Não é uma ordem, não é uma determinação, hein, gente? É uma recomendação. Será que o SAAI vai seguir essa recomendação aí? Seria prudente seguir? Imagens do SAAI, por gentileza, e de um encontro que aconteceu na semana passada, exatamente ligado a esse assunto. Está aí, ó. A autarquia tem essas partes para cuidar. É exatamente o que nós temos para mostrar do SAAI. Tem uma estrutura. Mas, comenta-se agora, fala-se em uma possível privatização. O doutor Oswaldo Ambrósio sempre esteve muito bem alinhado aí com essa história de SAAI. Muitos amigos lá no SAAI. De longa data, inclusive, doutor Oswaldo. De longa data. E aí, o doutor Oswaldo, desde a semana passada, vem fazendo uma pesquisa sobre esta autarquia. Será que ela é um bom produto para a cidade de Linhares? Essa é a pergunta que nós precisamos de resposta para chegar à conclusão de privatização ou não. É um bom produto, doutor Oswaldo? Até onde conheço, sim. Eu tive a oportunidade, inclusive, de prestar serviço ao SAAI por quase dois anos. E eu estava dizendo antes de vir para cá. Eu nunca vi uma autarquia que desse tanto lucro a um município, a um Estado ou até mesmo a União. É admirável o que o SAAI já fez por Linhares. E eu acredito, pelas informações que obtive, que ainda é um grande negócio para o município de Linhares. A gente fala, logicamente, do tamanho do Estado, do tamanho da União. Só que nós só temos duas autarquias no município de Linhares. Nós temos o SAAI e nós temos o Ipazli. Eu não acredito que termos duas autarquias hoje no município de Linhares traga ônus ao município de Linhares. Mesmo porque, até onde eu conheço, me parece que teve um superávit só nessa gestão do Nozinho, de quase, teve um grande do dobro da gestão anterior. Então, quer dizer, cadê o prejuízo? É claro que para privatizar quando está dando lucro é mais fácil do que quando está dando prejuízo ao SAAI. Só que não podemos tirar da população a discussão sobre a necessidade ou não da privatização do SAAI. Mas eu quero uma análise do senhor, doutor Oswaldo, é o seguinte. O Ministério Público, essa informação nova, inclusive, desse caso. Da recomendação. O Ministério Público recomendou que a Câmara paralisasse essa discussão nesse momento. Quando o Ministério Público recomenda, qual é a força dessa recomendação? É apenas de recomendar? É uma coisa mais cavalheira do Ministério Público? É, cavalheira. O Ministério Público está... É isso que eu estou entendendo? É verdade, justamente. É uma cavalheirice, digamos assim. Olha, eu recomendo que vocês discutam mais sobre o tema privatização com a sociedade. Porque do jeito que vocês estão... Não é que está pedindo para interromper. Não é isso. Não, nesse momento não. Mas você pode ter certeza que se essa recomendação não for seguida, o próximo passo é uma ordem judicial para paralisar os serviços aí, no sentido de privatizar. O que o Ministério Público quer? Que a sociedade civil organizada seja informada sobre a real necessidade de privatização ou não do SAAI. Se está dando lucro, se não está dando lucro, se é um patrimônio histórico para o nosso município, se não é. Não pode dizer vamos privatizar e não informar ao povo, não trazer o Ministério Público, não trazer a Agência Nacional de Águas. Por que privatizar? Agora, doutor Oswaldo, na imagem que nós mostramos aí... Não que você já conta, viu, Zézio? Eu só acho que faltou discussão. Teve uma reunião, olha bem, teve uma reunião que já discutiu e ouviu, essa aí, ó. Essa aí que aconteceu na semana passada. Ouviu e discutiu com a sociedade esse assunto. Mas é pouco demais? Eu acho que sim. Uma única? Tem que ter mais discutido aí. Claro, claro. É isso aí? Claro. Se não vira... Que base essa recomendação? Com certeza. Inclusive, hoje eu tomei conhecimento que vão continuar. Vai continuar a discutir. Parece que por 15 minutos. Teve pessoas que estavam inscritas, por exemplo, para defender a privatização ou para falar a respeito... E não conseguiram falar. E não conseguiram falar. O que o Ministério Público, nesse primeiro momento, está dizendo é o seguinte, ó. Recomenda-se que se discuta mais sobre o tema. Sobre a necessidade ou não. Sobre a vontade popular de se privatizar ou não. Então, o Ministério Público não disse que é contra e nem disse que é a favor. Só disse o seguinte, uma privatização não pode ser feita desta forma. Porque pode ser que o prejuízo com a privatização seja muito maior do que com a manutenção dessa autarquia. Agora, você pode ter certeza, se não der, é mais tempo para se discutir com a população, audiências públicas. O Ministério Público vai intervir, vai pedir paralisação do processo de privatização. Não tenho dúvida. Porque a recomendação, como você disse, é uma medida cavalheira, educada, gentil, mas dizendo o seguinte... Neste momento. Agora ela recomendou, depois ela requisita, ela determina, sobre pena de fazer, valer em juízo, as suas prerrogativas legais de defensor da sociedade como um todo. Propondo ações civis públicas, propondo ações cautelares e outras medidas judiciais que entender necessário. Muito bem. Então, é sempre bom conversar, pode voltar aqui para mim, é sempre bom conversar com o Dr. Oswaldo, porque a gente entende, né? A população foi surpreendida com essa história do Ministério Público em dar uma recomendação. Mas qual é o valor de uma recomendação? O valor é exatamente isso que o Dr. Oswaldo acabou de explicar. Obrigado por ter vindo, Dr. Oswaldo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando para o nosso público. É sempre bom esclarecimentos jurídicos, para a gente entender mesmo. Ó, daqui a pouco de volta tem outras informações pela cidade de Linhares. Volto já. Seguindo com o Ronda na TV. Gente, olha, muitas pessoas interagindo conosco no nosso WhatsApp. Cadê o número do WhatsApp? Ele sempre aparece aí. Ah lá, ó. Apareceu. É esse aí que está aparecendo no seu vídeo, 998 50 60 60. Tem muita gente interagindo conosco, mandando vídeos. Sabe quem muito utiliza esse WhatsApp? A polícia. Verdade. Quando ela faz alguma operação, manda para a gente em todos os detalhes. Recebi uma agora há pouco. Põe aí, põe no ar. A polícia mandou o resultado de uma operação que aconteceu no bairro Aviso. E esse homem que vai aparecer no nosso vídeo é acusado. Cadê? Cadê a imagem? Bairro Aviso. Tá aí, ó. Bairro Aviso com essas imagens. Esse rapaz, eu vou identificá-lo pela inicial J. É um jovem ainda que acabou sendo preso nessa última operação do bairro Aviso. Bairro que tem recebido aí muitas visitas da polícia, não é? Para a polícia. Esse rapaz é dono dessa droga. Fizeram até o caminhozinho, ó. PM. Fizeram até o caminhozinho. Me parece que são 77 papelotes prontos para serem comercializados. É mais uma droga que sai de circulação do bairro Aviso e a polícia interagindo conosco também através do WhatsApp. Você também pode interagir conosco, viu? Agora veja e ouça essa história. Pode voltar aqui para mim. Bairro Santa Cruz, madrugada que passou. Uma jovem estava em um bar e de repente saiu com dois homens, amigos. Ela foi para a casa desses dois homens. Hoje de manhã, a história contada lá no DPJ, aliás, na 16ª Delegacia Regional, era de um estupro. Esta jovem, muda e surda, acabou sendo violentada sexualmente. A polícia agora está investigando o caso. E mais, ela teve pés e mãos amarrados e o cabelo cortado por um facão. Quem cometeu essa atrocidade teria sido, teriam sido, aliás, os amigos dela. Jovens que agora estão sendo procurados pela polícia. A história põe no ar. Madrugada de sábado, bairro Santa Cruz. Uma mulher de 30 anos foi brutalmente violentada e teve os cabelos cortados com um facão após ser estuprada por dois homens que ainda estão sendo procurados pela polícia. A vítima desta brutal violência ainda é deficiente auditiva. Ela não ouve e nem fala. As primeiras informações dão conta de que a vítima estava em um bar da região, acompanhada por um casal de amigos. E durante a madrugada, saiu na companhia de dois homens, que seriam os criminosos em questão. Na 16ª Delegacia Regional da cidade, quem recebeu o caso foi o delegado plantonista Tiago Cavalcante. Em depoimento colhido, a vítima disse que quando chegou à casa de um dos criminosos, foi forçada a manter relações sexuais com ambos. Ainda em depoimento, a mulher disse que resistiu à tentativa. Só que os dois homens amarraram as mãos e pés dela e, como se não bastasse, cortaram seus cabelos com um facão. O depoimento foi acompanhado pela família da vítima, que só se comunica através de linguagem de sinais. Mesmo com a participação familiar, esse será um caso com certo grau de dificuldade, já que muitos detalhes não puderam ser esclarecidos, dada a dificuldade de comunicação, como salientou o delegado do caso. Na Delegacia da Mulher, a informação é que as investigações tentam agora esclarecer as participações dos supostos envolvidos, quando identificados. Pois é, caso que agora está sendo apurado. Agora, o que me deixou em dúvida nesse caso aí é, de madrugada, a mulher não fala, não ouve, e de repente foi para a casa de dois amigos? O delegado Tiago Cavalcante tem razão, tem muita coisa aí que precisa ser esclarecida, porque numa hora dessa, uma pessoa com essas limitações, com todo respeito, precisa estar em casa. Pelo menos é isso que eu penso daqui. Agora, nada justifica a agressão, de repente acreditou também nos dois homens que agora estão sendo procurados. Então, um caso, mais um caso, que nós vamos acompanhar ao longo da semana. E o Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho de vocês. Amanhã, se o nosso sublime Deus permitir, eu estarei de volta. Até lá, tchau, tchau. Tchau.